Música Como um farol que brilha a noite Como um ponte sobre as águas Como um abrigo no deserto Com flecha que acerta o alvo Quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora ou em qualquer lugar E de que a minha vida usa em mim Senhor Coisa-me Ei, que maravilha! Estamos de volta com o seu Jornal Cidade Diretamente dos estúdios da Web TV Cidade Janaúba e Serra Geral A sua nova TV E nesse jeito diferente das quintas-feiras Não poderia ser diferente Hoje no quadro mostra o seu talento Nossos amigos aqui Esse belo casal, Tiago e Jéssica Eu tenho um prazer, né diretor? Já participaram com a gente na live aí E pra gente, Tiago e Jéssica É mais que um prazer receber vocês aqui Conosco aqui na Web TV Cidade Janaúba e Serra Geral No nosso Jornal Cidade Seja bem-vindo! Na verdade, prazer a todos nós Zé é um grande amigo, onde eu já conheço Prazer hoje conhecer o diretor aqui também Gente boa, muita gente boa Atendeu a gente super bem aqui A todos vocês aqui da TV Eu sou grato a Deus pela sua vida Zé, minha esposa também E vamos aí, vamos cantar Vamos... E essa eu também falei, né? Boa tarde, né? Primeiramente, vocês aí, telespectadores Juntamente com o Zé João aqui, parceiro, gente boa também Eu quero te agradecer pelo convite Por mais essa oportunidade de estar aqui Levando um pouquinho de Deus pro seu coração Um pouquinho de paz E nesse tempo difícil Deus, ele tem coisas boas pra sua vida Tá bom? Verdade Bacana demais Diretor, eles chegaram cedo aqui No horário cedo aqui Aí eles chegaram de tarde Nós já estamos de noite Já tá em verano às 7 horas Às 19 horas Verdade É, uma boa noite pra população Mas antes, pessoal Eu gostaria de deixar bem claro aqui a vocês É muito importante a gente sempre falar isso Nós estamos seguindo aqui Todas as medidas de segurança Todos os protocolos Com álcool em gel Máscara E também o distanciamento Apenas nós que estamos aqui Eu e os meus entrevistados Estão sem máscara Pra melhor dicção Que você que tá aí do lado E lembrando Nós também estamos trabalhando aqui Com equipe reduzida Nos nossos estúdios Pra seguir todos os protocolos De segurança Tá ok? Gente, nós vamos falar muito da vida aqui Hoje vamos bater um papo aqui E tanto Mas antes as pessoas estão esperando música O diretor já roubeu no início Não é, diretor? Vamos começar então? Vamos de quê? Vamos, aleluia Vamos lá? Aleluia Já começou em cima, viu, diretor? Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar com tudo que sou E te render Glória e aleluia 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 Quando lutas vieram e me derrubam Firmado em Ti eu estarei Pois Tu és o meu infúcio, ó Deus Que toda minha alma deseja a Ti Junto com os anjos cantarei Tu és santo, exaltado, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Senhor, preciso do Teu olhar Ouvir as batidas do Teu coração Me esconder em Teus braços, ó Deus E não importa onde estiver Não falo hoje, adorarei a Ti Eu cantarei, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Que talento é esse? Mas, primeiro, vamos Conta um pouquinho da história Jéssica e Thiago Carreira musical, como entrou Para a música? A gente sabe que é a igreja Mas conta um pouquinho, Thiago, pra gente Sim, na verdade, eu conheci Jéssica Primeira Em um congresso de igreja Ela veio apresentar aqui em Janaúba Ela é de porteirinha E veio apresentar aqui em Janaúba E ali nós nos conhecemos Não foi o primeiro momento do namoro Mas a gente teve um contato com a música E eu falei, essa menina canta Então eu já era músico Falei, essa é da imensa que Deus preparou pra mim E a partir dali nós começamos a ter um contato Namoramos E até antes do namoro a gente ia fazer algumas apresentações Vem logo após o casamento E nesse casamento Aí a partir desse momento nós começamos a apresentar Igreja, casamentos, festas E nós estamos até hoje Nós somos hoje da igreja Chama Divino do Alvamento Nós participamos do louvor Jéssica toca também, contrabaixo Ela não está tocando aqui Mas toca com a gente lá, contrabaixo No louvor da igreja Canta também E a música na verdade está fazendo parte de toda a trajetória Hoje, por exemplo, a gente vive da música Fica em si Cantando em casamentos Hoje eu também sou professor E nós estamos aí Desenvolvendo esse trabalho maravilhoso Você falando aí do cantando em casamento Nós temos um trechinho aí, né diretor? Nós temos um trechinho aí E um casamento mais que especial, né? Casamento da minha irmã Mix de emoções E cantamos com alma, com coração Com tudo que tinha para fazer lá Mas foi um dia muito especial esse casamento aí São vários, na verdade, né? Se a gente pudesse ter um momento desse De vários casamentos E vamos programar para que isso possa acontecer São casamentos especiais Momentos especiais Várias pessoas Nós já cantamos aí E é muito bom No nosso trabalho Sim E a gente vem fazendo isso com o decorrer do tempo Já há muito tempo nós fazemos isso Eu fazia até mesmo antes de ter um relacionamento com o Tiago De namorar com ele Já fazia isso sozinha E aí quando a gente se conheceu Agrupou, né? As informações Ele tocando, cantando Eu cantando E aí formou aquele pá joia Para fazer isso aí Não, bacana A minha pergunta era justamente essa, Jéssica Perguntei ao Tiago Eu ia perguntar a você Como você entrou na música Você já contou que foi antes também Sim Mas música, né? O pessoal está aguardando mais uma lá, Tiago Vamos cantar, Jéssica? Vamos Vamos lá? Mais uma canção do seu coração Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tu tem sido tão, tão bom Pra mim Antes de eu respirar Sobraste sua vida em mim Tu tem sido tão, tão bom Pra mim Oh, é impressionante Enfim Que ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me comprar Não posso comprar um Nem merecer Mesmo assim se entregou Oh, é impressionante Oh, é impressionante E infinito Que ousado amor de Deus Oh, é impressionante Inim Oh, é impressionante Inimigo, eu fui Mas teu amor lutou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Eu não tinha valor, mas tudo pagou Tu tem sido tão, tão bom pra mim O impressionante e infinito e ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprar algo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante e infinito e ousado amor de Deus Ei, que maravilha! A gente acaba esquecendo das palmas, né diretor? Que a gente fica aí, ó Tô voando, tô voando Mas nós estamos em outro local já, né diretor? Nós já saímos dos estúdios aqui, né? Tiago, você falou bem claro aí A respeito lá do ministério de vocês Aproveita a oportunidade pra mandar um forte abraço Pra pastor Adervaldo lá, seu pai E todas as pessoas lá da igreja Eu tive a oportunidade de já estar lá com vocês Ter ido na igreja com vocês Que Deus abençoe o ministério de vocês, né? Mas um bom cristão a gente não consegue trazer aqui, né Jéssica? Com certeza Levar uma palavra no momento que a gente tá enfrentando agora tão difícil Não só agora com a pandemia que a gente fala Mas agora a gente vem enfrentando cada vez mais coisas Até mesmo fora do nosso país Onde cristãos também estão sendo até perseguidos com isso Mas nesse momento eu queria que você deixasse uma mensagem Para as pessoas que estão nos acompanhando Uma mensagem do coração delas, Tiago Sei que é uma pessoa que sempre traz isso pra gente A câmera é aquela Verdade É dizer que Deus ele é especialista em Mudar situações Mudar momentos E talvez esse momento tão difícil que a gente está vivendo, Zé Seja Deus querendo dizer algo pra nós Todas as vezes que Deus quis dizer algo pra alguém Ele se apresentou de várias formas Ele falou Por sonhos, por visões Ou Deus fez com que algo acontecesse E que a pessoa talvez perguntasse mais Deus, por que tá acontecendo isso comigo? Talvez seja uma pergunta que nós estamos fazendo nos dias de hoje Senhor, por que isso? Talvez você está fazendo a pergunta Senhor, por que eu perdi meu pai? Por que perdi alguém? Eu só quero dizer que Deus está no controle de todas as coisas Nada saiu do controle de Deus E quando Deus está no controle de todas as coisas E quando Deus está no controle de todas as coisas Às vezes a gente quer tomar, né? Fala assim, peraí Deus Deixa eu consertar aqui Aí depois a gente volta de novo Fala assim, Deus resolve Não, peraí Deus Deixa eu tomar conta aqui A palavra de hoje É pra que você descanse em Deus Descanse porque Ele está trabalhando Ele está movendo em você E através de você Você não está entendendo nada que está acontecendo Mas o Espírito Santo Ele está fazendo com que Aconteça Aparecendo esse reboliço todo Pra dizer que Tudo Vem da parte dEle Tudo é decisão dEle E é Ele que vai fazer com que Todas as coisas se aprumem Todas as coisas cheguem no nível certo O homem quer controlar O homem quer fazer O homem A tecnologia na verdade Fez com que as pessoas hoje Elas se tornassem Acreditando que elas são suficientes demais Isso é só Deus provando pra nós Que é Ele que faz É Ele que manda É Ele que É existência Tudo está no controle de Deus E Deus Ele vai tomar conta de você Deus Ele vai cuidar Fica tranquilo Não preocupa com Com tudo que está acontecendo Descansa Faz a sua parte Se cuida E Deus Ele vai Olha lá de cima E fala assim Tem alguém que ainda acredita em mim O importante é acreditar em Deus Eu não sei qual é a sua religião O que você segue Mas tenha Deus como alguém que Que vai resolver a situação E chegou um momento que é só Ele A vacina veio Tudo veio Mas se não for A Bíblia fala Ivan guarda o sentinela Se o Senhor não guardar o local É isso aí Aleluia Essa palavra eu tenho certeza Que tocou no seu coração Bem também Tenho certeza Jéssica Tiago Gostaria muito de agradecer vocês Por ter vindo aqui Participar com a gente A gente sabe Quando está bom Passa muito rápido Vocês não imaginam Já passaram 20 minutos A gente aqui Se deixar A gente pega o outro programa Já entra no outro programa E vai Olha que eu falei pra ela Que era 6 músicas 6 músicas Falou pra mim 6 músicas Eu falei Nossa Tempo demais O tempo passa tão rápido O diretor tem que aumentar esse tempo Me diga Ó João Tá pouco E sempre é pouco Pra levar a palavra de Deus Pra louvar a Deus Né gente Mas Nós sempre Não sei se vocês estão percebendo A gente sempre está colocando ali O telefone de contato De vocês Sim Porque vocês fazem Que nem vocês falaram Da música Mas Também tem as suas redes sociais Tiago e Géssica Fala aí A Géssica que vai falar Ou é o Tiago Vai falar pra Géssica Vai Géssica Vai Géssica Então Hoje O meu Instagram É Música Tiago E o telefone 998-484-506 Tá aparecendo Aqui Né 998-484-506 Diretor já colocou aqui Ah João E o telefone da Géssica Também Pode falar É Géssica Instagram Meu Insta É Géssica Com G Tá gente Géssica Com G Ponto Samara Ponto 7 E o meu telefone É 99171-3756 Vocês entrem em contato Com a gente Ou no direct Ou pelo whatsapp Ligações também E a gente vai te atender Com o nosso melhor Tá bom? Bacana Então a agenda Tá aberta Tá aberta Ainda tá com vaga Não sei que vai casar Você ó Tá na hora de pedir A esposa em casamento E já contratar O cerimonial deles Aqui pessoal Né Vamos Aquele momento especial Tem certeza que A esposa Agora A namorada Vai aceitar o convite Pra você Pra contratar Jéssica e Tiago Tiago e Jéssica Aqui com a gente Mas gostaria muito De agradecer vocês A gente brinca assim A parte Pela amizade Que a gente tem Tiago e Jéssica Né Que Deus Diretor Você não sabia não Mas aqui O meu Bernardo Lá é o charado Bernardo dele É o nosso Bernardo 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 e Bernardo O filho deles também Chama Bernardo também Né Deus abençoe a vida De vocês dois Né A gente sabe Você Tiago Um cara lutador Batalhador Sempre na música Trabalha lá na Aude Artes Levando Te ensinando Muita gente Aproveita a oportunidade Mandar um abraço Com o Alisson Um grande amigo Da gente também Aqui Parceiro da WebTV Cidade de Jornal O cara batalhador Que a gente sempre Tá falando dele Aqui também Né Que Deus abençoe A vida de vocês dois E precisando da gente Você sabe A porta tá aberta Aqui Em nome do diretor Nosso diretor geral João Ricardo Tá à disposição De vocês aqui Tá ok Vocês vão fazer A consideração final Mas vai terminar Com música Vocês podem fazer A consideração Os finais suas Aí Jéssica e Tiago Pra quem vocês quiserem Mandar os abraços Mas depois vocês vão Terminar com música Também A hora que a gente Despedir do pessoal Consideração de vocês Agradecer Zé Diretor Aqui João Ricardo Deus abençoe A todos vocês aqui Quero deixar Um grande abraço Também Pra meu pai Minha mãe Minha família Em si Todos Meus irmãos Meu sogro Minha sogra Com certeza Meu cunhado Minha cunhada A todos vocês Um forte abraço A todos que estão assistindo Na verdade Deus abençoe A vida de vocês Pessoal da minha igreja Que com certeza Está nos assistindo Amigos também Muito obrigado Pelo carinho De estar aqui Acompanhando a gente Um forte abraço A todos vocês E muito obrigado também Nosso querido amigo Zé Moreira Irmão em Cristo Deus abençoe Jesus Obrigado Sou grato demais Pela sua vida Jéssica Então Eu quero agradecer A Deus Porque Deus Ele envia pessoas Nossas vidas Que é com presentes E eu agradeço Por sua vida Que é um presente Para nós Através de Tiago E veio você Veio sua família Já tive a oportunidade De conhecer sua esposa Seu Bernardo João também Que agora é meu amigo Né João Muito obrigada Você é topzera demais Né O cara Eu estou vendo ele aqui Atrás das câmeras Aqui é um trabalho Assim né O edital E uma preocupação Corre, corre Muito obrigada Por ter nos recebido aqui Né Dessa forma E com certeza Nós teremos mais oportunidades Como essa Para estarmos aqui Levando o melhor da música Para o seu lar Para o seu coração Agradeço a Deus Pela minha família Né Lidy também Que está com o meu bebê Nesse momento Que eu estou aqui Então Deus abençoe Você que está em sua casa Deus ele tem o melhor Para a sua vida Neste tempo difícil Que nós estamos vivendo Bacana demais Pessoal Você que chegou agora Perderam aí Alguma música Perderam algum momento Do nosso jornal cidade Perderam Jéssica e Tiago Fiquem tranquilos Nós teremos reprise Hoje às 21 horas Amanhã às 12h30 E também às 18 horas Você que assistiu Assista novamente E você que não assistiu Acompanhe Que eu tenho certeza Que Deus vai tocar No seu coração E vocês vão se surpreender Com o talento Desses dois aqui Mais uma vez Agradecer a vocês Tiago e Jéssica Por estar aqui com a gente Agradecer Meu parceiro de sempre Diretor João Ricardo Pelo companheirismo E a confiança de sempre Agradecer aquele Que nos dá sabedoria E muita saúde Para fazer esse programa Que é o nosso bom Deus Estou indo embora Volto na próxima terça-feira Desejo para você Um final de semana Que muito Deus no coração E uma noite de quinta-feira Muito abençoada A todos vocês Continuem a nossa programação Da Web TV Cidade Já na Umb Serra Geral Porque aqui no Jornal Cidade Fecha a cara Que o assunto é sério Mas hoje Terminando com Tiago e Jéssica Cantando para vocês Sua morte ali na cruz Carregando a minha dor Você se expôs por mim Obrigado Jesus Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance Vou recusar Vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo o que ficou Tudo o que ficou Para trás Olho para Jesus Eu corro para Jesus O teu amor me chama Sua morte ali na cruz Sua morte ali na cruz Carregando a minha dor Você se expôs por mim Você se expôs por mim Ele fez isso por você Ele fez isso por você Se entregou em seu lugar E te deu uma nova chance E eu vou recomeçar E eu vou recomeçar Vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo o que ficou Eu corro para trás Eu olho para Jesus Eu corro para Jesus Eu corro para Jesus O seu amor me chama Me chama Me chama Eu quero ir para Jesus No 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 Legenda Adriana Zanotto